A Andretti não está de brincadeira. A equipe americana anunciou uma parceria com a Cadillac, marca da Chevrolet, no seu projeto para entrar na Fórmula 1. E agora, a categoria não tem mais desculpas para continuar esnobando a Andretti. Esse vai ser o assunto do vídeo de hoje. Então já vai deixando aqui o seu like, deixa aqui nos comentários se você está empolgado para ver a Andretti e Cadillac no grid da Fórmula 1. E também, é claro, se inscreve nos dois canais do Grande Prêmio, que tem conteúdo diário para você. Fala pessoal, tudo bem? Sou André Neto, estou aqui hoje para mais um vídeo do Grande Prêmio, para falar mais uma vez de Andretti, para falar mais uma vez do projeto do time americano de entrar na Fórmula 1, que nessa semana deu um passo muito grande à frente. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. A Andretti agora anunciou uma parceria com a Cadillac, uma marca da Chevrolet, uma das gigantes norte-americanas. E tem aí um projeto gigantesco, um projeto muito forte, um projeto praticamente recusável para entrar na Fórmula 1. E agora tudo indica que, de fato, a Fórmula 1 vai ter que ceder, vai ter que dar esse espacinho para a Andretti. A Andretti vem mostrando que tem tudo, cumpre todos os requisitos necessários para ser a 11ª equipe da Fórmula 1. A Andretti não foi levada a sério no começo dessa proposta, quando ela disse que queria entrar na Fórmula 1 em 2024. Isso aí ainda lá no começo de 2022, depois que a Andretti não conseguiu comprar a Alfa Romeo no final de 2021, teve as suas negociações frustradas. A Andretti sofreu rejeição da maioria das equipes da Fórmula 1. Só a McLaren e a Alpine se mostraram favoráveis à entrada da Andretti. E agora as coisas começam a mudar um pouco. Esse anúncio de parceria com a Cadillac e com a Chevrolet é uma cartada fundamental da Andretti. É uma montadora muito forte dos Estados Unidos. É um mercado que a gente sabe que a Fórmula 1 vem crescendo enormemente nos últimos anos. Que é um mercado que a Fórmula 1 desejava explorar desde que o Liberty Media assumiu a categoria. E que vem crescendo muito. Vamos ter três corridas esse ano nos Estados Unidos. E uma equipe americana, a Andretti no caso, com parceria com uma montadora americana. A Chevrolet, nesse caso entrando com o nome Cadillac. E também, muito provavelmente com o piloto dos Estados Unidos, que seria o Colton Herta. Já foi dito várias vezes pelo Michael Andretti, chefe da equipe, que o Colton Herta seria um dos pilotos do time. Seria um marco muito forte. Seria um passo muito importante para a Fórmula 1, de fato, se consolidar nos Estados Unidos. Consolidar esse mercado que ela cresceu tanto nos últimos anos. Acho que não tem nenhuma proposta melhor que possa surgir para a Fórmula 1 nos próximos meses. de equipe para entrar na categoria. E acho que essa insistência da Andretti foi fundamental para a Fórmula 1 abrir os olhos e entender que talvez seja, sim, o momento de expansão. A última equipe que entrou na Fórmula 1 foi a Haas, em 2016. E desde antes disso, antes da Haas, a gente teve três equipes entrando em 2010. A Espanha, a Lotus, que depois virou Caterham. A Virgin, que virou Marussa e depois Manor. E as três foram um grande fracasso. Então, desde então, a Fórmula 1 ficou com o pé atrás de aceitar novas equipes. A Haas já está mais consolidada. E a Andretti poderia ser essa décima primeira equipe. Essa insistência acho que fez a Fórmula 1 abrir os olhos. O Mohamed Ben-Soulayen, presidente da Federação Internacional de Automobilismo, já disse que está em processo, sim, de análise a entrada de uma nova equipe. De recolher aí os interesses, equipes, montadoras, quem estaria interessados, os interessados, de fato, nessa possível décima primeira vaga. E o Ben-Soulayen, inclusive, se manifestou depois do anúncio da Andretti com a Cadillac. Disse que reconheceu, que acolheu, recebeu a notificação aí que chegou para ele de que a Andretti fez a parceria com a Cadillac. Segue aí no processo agora burocrático, outras equipes, outras montadoras provavelmente vão também mostrar o seu interesse, fazer as suas candidaturas para essa décima primeira equipe. Mas o fato é que ninguém vai conseguir superar o que a Andretti montou. A Andretti está montando uma super sede nos Estados Unidos. Vai gastar um bilhão de dólares para construir a sua nova sede, suas novas instalações que vão ficar em Indiana. É um investimento muito forte. É uma infraestrutura muito grande. Uma equipe que está na Indy, está na Fórmula E, está na Xtreme E. É uma equipe que conhece muito de automobilismo, tem muita história. Seria, de fato, uma verdadeira equipe americana no grid. A Haas é americana, mas não tem essa identificação. Acho que a Andretti teria muito mais identificação. E, nesse momento, faltam argumentos para a Fórmula 1 continuar negando a entrada da Andretti. Chegou o momento, chegou a hora. É a vez da Andretti ser a nova equipe da Fórmula 1. O projeto é muito forte, não vão ter propostas melhores do que esse projeto Andretti e Cadillac. E a Fórmula 1 agora não tem mais argumentos e vai ser completamente patético e esquisito se ela continuar rejeitando, recusando e esnobando a Andretti. Chegou o momento, sim, de aceitar o time do Michael Andretti como a 11ª equipe da Fórmula 1. Isso aí a gente ainda não sabe quando vai acontecer, mas nesse momento, nesse cenário atual, com tudo que a Andretti vem trazendo, vem colocando na mesa, é irrecusável a proposta da Andretti de se juntar à Fórmula 1. Não há motivos para que a Fórmula 1 deixe a Andretti de fora do grid. E você, o que acha dessa nova parceria da Andretti? O que acha dessa potencial nova 11ª equipe? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber sua opinião. Não esquece também de deixar o seu like no vídeo de hoje e se inscrever nos dois canais do Grande Prêmio. Eu sou o André Neto, vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri